Olá, estudantes! Tudo bem? Nós estamos aqui hoje para conversar sobre um novo projeto da Secretaria. O nome é Mãos na Massa. O meu nome é Andréia, professora Andréia, e eu sou uma das responsáveis pelo componente curricular de ensino religioso. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter aula de ensino religioso e muito menos aula de religião. Eu vim aqui conversar com vocês sobre questões do nosso dia a dia, porque se a gente for parar para pensar, a gente vai ver que a religião está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. E eu vou dar um exemplo para vocês, bem fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Quem parar para olhar o nosso calendário, o calendário anual dos meses, vai ver que nesse calendário ele é regido pela normativa cristã católica. Pelo menos no Brasil, ele é regido assim. E o calendário, ele traz feriados que são comemorados como heranças culturais de um tempo em que o catolicismo era a religião oficial do nosso país. Então, independente da crença que nós possamos ter, ou não ter crença, ou o cristianismo não ser a religião que o siga, todos nós vamos seguir o mesmo calendário. O que vai mudar é que a importância dessas datas e comemorações, elas vão ser diferentes de pessoa para pessoa. Nos nossos encontros, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Sobre como no nosso dia a dia, nós encontramos a religiosidade. Mas antes de começar, eu gostaria que vocês anotassem no caderno o nome do projeto e a data de hoje, para que as suas observações fiquem organizadas. Eu vou esperar um tempinho para vocês registrarem. Agora, o caderno organizado, a gente pode continuar. Para isso, eu gostaria que vocês tivessem uma frase em mente. A frase mais importante do meu trabalho, conhecer para respeitar, é que o desconhecido, ele gera medo. O medo gera preconceito, que gera ódio, que gera intolerância. E é isso que a gente tem que combater, a intolerância e o preconceito. E a gente só consegue fazer isso com conhecimento. Por isso que a gente está aqui nessa aula, trazendo esses conhecimentos para vocês. O diferente passa a nos fazer mais sentido depois que a gente conhece. Esse é o único combinado que a gente vai ter nas nossas aulas no decorrer desse ano. Tudo bem? Bom, mas vocês viram que o nome do projeto é Mãos na Massa. Isso quer dizer que eu não vou ficar aqui só falando ou só trazendo informações. No final do projeto, nós vamos efetivamente fazer um objeto, uma ação. Nós vamos pôr a mão na massa, que no caso de hoje é pôr as mãos nos fios. Mas vocês já vão entender porque eu estou dizendo isso. Não se preocupe com o material. Eu vou comentar com vocês o que a gente vai precisar. Mas se vocês não tiverem a mão agora, nesse momento, só peguem o caderno de vocês, anote tudo direitinho, preste atenção. Não é difícil de realizar a nossa atividade de hoje. E você pode estar fazendo num outro momento, com mais calma. E daí ter mais opções que você vai ver que no vídeo oferece e que você pode procurar com mais calma. Bom, quais são esses materiais, né? É um pedaço de papelão, lãs ou fios. Quanto mais grosso for, melhor pra fazer. E quanto mais coloridos também, fica mais bonito. E uma tesoura. Se você tiver também alguma coisa redonda, como um lápis, um copo ou um rolo de fita adesiva, também. Porque a gente vai ter que fazer um círculo num papelão. Aí facilita, daí, essa parte da mãos na massa. Hoje, a gente vai entrar num assunto que tem uma questão sobre a gente pensar o que acontece quando as pessoas se conhecem. Nós podemos conhecer pessoas em diferentes locais. Dentro da nossa família, num local de trabalho, na escola, num consultório, na rua, no ônibus. São infinitas as possibilidades. Então, primeiro, a gente tem que pensar nisso, né? Que a gente vai conhecer as pessoas. E do conhecimento entre duas pessoas, Qual que é o relacionamento que vocês acreditam que é mais provável de acontecer? Duas pessoas se conhecem e começam um relacionamento. Qual vocês imaginam que seria? Quem falou amizade é o mais comum de acontecer, realmente. Durante a fase escolar, que é essa idade entre 5 e 15 anos de idade, O sentimento mais comum de surgir entre as duas pessoas é a amizade. Independentemente se for menino, menino, menina, 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 mais velho ou mais novo. Independe de tudo isso. A amizade é um sentimento muito comum entre os seres humanos. Quem que não quer ter um amigo? Não é verdade? O que eu trago aqui hoje pra vocês é pra gente parar um pouco e pensar. O que é a amizade? Será que a amizade tem um conceito diferente pra cada um? Será que os adultos conseguem explicar o que significa esse relacionamento? Essa palavrinha? Nós vamos descobrir no encontro de hoje. A Secretaria Municipal de Educação, ela possui um convênio com a ASINTEC, Que é a Associação Interreligiosa de Educação. É um grupo de profissionais com o foco do trabalho sobre o conhecimento religioso Acumulado e produzido historicamente pela humanidade. Nós vamos descobrir, através de um vídeo, Como que as professoras dessa associação pensam sobre a amizade. Prestem atenção e a gente volta a conversar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana, trabalho na ASINTEC e também na rede estadual de ensino. E hoje eu venho fazer algumas reflexões com vocês sobre a amizade, Que parece um assunto tão simples, mas quando percebemos e quando pensamos sobre ela, Ela se torna algo muito complexo. Às vezes nós achamos que a amizade, a amizade de verdade é ter muitos amigos, Que é isso que vale para nós. Aí é que nos enganamos. Os verdadeiros amigos são poucos mesmo. São poucas as pessoas que conseguem estar ao nosso lado. E precisamos cultivar essas amizades. Não precisamos de um milhão de amigos. Nós temos um milhão de conhecidos, como nós temos nas redes sociais. Claro que eu exagerei no número, mas nós temos muitos conhecidos. Mas e nossos amigos de verdade? E amigos não são só aqueles que vão fazer as nossas vontades, os nossos gostos. São aqueles com quem nós temos afinidade e proximidade. E podemos apontar, inclusive, os erros e os acertos. E torcer por eles. Os nossos bons amigos são aqueles que torcem por nós. Os amigos preenchem a nossa alma. Eles são metade da nossa alma. Por isso é importante cultivarmos essas amizades. Eles fazem bem, inclusive, para o nosso organismo. E tem estudos que apontam que ter amigos fazem com que o nosso organismo responda positivamente. Faz bem para o nosso sistema cardiovascular. Faz bem para o nosso sistema imunológico. Nos tornamos pessoas mais felizes. Os seres humanos são seres sociáveis. E precisam do outro. Então, por isso, precisamos cultivar o que vem do outro. Receber o que vem do outro. E é importante termos, então, essa capacidade de alteridade. A capacidade de alteridade, ela vem quando nós nos colocamos no lugar do outro. Quando nós percebemos o outro, as diferenças e nos aproximamos. Quantas amizades nós deixamos de lado e deixamos de ter e perdemos a oportunidade de tê-las por causa de alguns preconceitos. Então, é isso que eu venho refletir com vocês hoje. Para que vocês deem essa oportunidade para as outras pessoas se aproximarem também. Para fazer novos amigos e para cultivar os amigos que vocês já têm. Os amigos que nós temos. Então, isso é muito importante. Um gesto, uma palavra, às vezes atitudes muito simples nos tornam próximas das pessoas. E é num momento como esse que nós precisamos uns dos outros. Mesmo no distanciamento. Então, parem para pensar um pouquinho. No quanto você está sendo amigo. E no quanto você está... No que você está fazendo e no quanto você está fazendo para poder cultivar esta amizade. Acredite. Tudo isso vai te trazer muita alegria. O amigo nos faz assim. Nos deixa felizes. Nos deixam felizes. Nos tornam próximos. E isso é importante. E isso é importante. Estarmos próximos, mesmo no distanciamento. Olá, tudo bem? Eu me chamo Débora. Eu sou professora da Rede Estadual do Paraná. Mas hoje eu estou aqui como uma cidadã. Uma cidadã brasileira comum. Para falar para vocês sobre o que é a amizade para mim. Eu fui convidada para falar sobre o que é a amizade para mim. E, gente, não é fácil definir o que é a amizade. Amizade é um sentimento. E como é difícil defini-la. Faça aí o teste. Você mesmo. Mentalmente. Faça esse exercício de tentar descrever o que é a amizade para você. E você vai ver que eu estou certa. É bem difícil descrever a amizade. E o que é a amizade? O que é essa relação que eu tenho com essas pessoas? Em primeiro lugar, é uma relação de afetividade, de reciprocidade, de afinidades. Eu tenho afinidades com essas pessoas. Nós combinamos. São pessoas que eu gosto naturalmente. Do jeito que elas são. Elas não precisam fazer nada especial. Eu simplesmente tenho uma afinidade por elas. Eu sinto um afeto por elas. E a amizade é uma coisa que flui naturalmente. Que não precisa de esforço. Então, eu tenho alguns amigos. Olha, inclusive, eu tenho duas amigas que são da época da oitava série. Gente, oitava série faz muito tempo atrás. Muitos anos de amizade. E manter uma amizade da oitava série na minha época, em que a gente não tinha internet. Então, quando a gente terminou a oitava série, a gente permaneceu no mesmo colégio, mas cada uma foi para uma turma diferente. E mesmo assim, a gente manteve a relação. Quando terminamos o colégio, quando terminamos todo o ensino médio e tal, mesmo assim, a gente conseguiu manter essa relação de amizade, porque nós temos muita afinidade. Nós temos muita afinidade. Nós ficamos felizes com as conquistas umas das outras. Nós nos ajudamos nos momentos de tristeza, nos apoiamos nos momentos de tristeza. E eu acho que isso é um dos princípios da amizade. É o apoio, é o companheirismo, é se alegrar com as conquistas do outro. Se você sentir inveja, você não está sendo tão amigo assim. Você quer que a pessoa cresça, você quer que a pessoa esteja bem, você quer que o outro seja feliz. Porque é uma relação de amor. Então, amizade, para mim, é esse tipo de relação. Então, para terminar esse vídeo, eu como professora, não posso perder o costume, eu deixo para vocês uma reflexão. Será que você está sendo um bom amigo? Amiga? Será que as pessoas que você considera suas amigas, elas são boas amigas para você? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Valeu! Até uma próxima, a gente se esbarra por aí. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau, tchau. Olá, meu nome é Brígida, eu sou professora na rede municipal de ensino e trabalho na Sintec, que é a Associação Interreligiosa de Educação. E hoje eu venho falar um pouquinho, então, de amizade, que é essa relação tão gostosa e tão importante de afetividade entre os seres, né? A amizade é aquela relação, então, de lealdade, de parceria, de companheirismo, proteção, e que pode surgir, assim, com base nessas trocas de afeto, de ajuda mútua, de compreensão, de confiança. Amizade, ela pode acontecer entre diferentes tipos de pessoas, homens, mulheres, crianças, entre irmãos, entre namorados, parentes, enfim. Até mesmo quando você percebe, muitas vezes, que as pessoas não têm tantas coisas em comum assim com você, né? Por exemplo, eu tenho amigos que são de diferentes tipos de religiões, tem amigos que não têm religião, e mesmo assim nós temos uma boa relação de afeto, de respeito, né? Eu tenho amigos que divergem em relação a partidos políticos, a times de futebol, preferência de música, de filmes, enfim. Mas, assim, o que mantém essa relação de amizade são essas trocas que ajudam, né? Um ao outro, é o que nós trazemos pra esse outro, pra ele estar contribuindo, né? Pra essa sua motivação em querer sempre ser melhor, né? Então, o que nos motiva a sermos melhores, são essas características que se sobressaem a essas diferenças, né? E, então, quando a gente fala dessas amizades, desses relacionamentos, nós podemos perceber que são elas que nos ajudam a construir ao longo da nossa vida o que nós queremos ser e também o que nós não queremos ser, né? Porque nós temos diferentes tipos de amigos, né? Então, nós nos espelhamos muitas vezes nessas relações e nesses tipos de amigos existem aqueles amigos que são pra todas as horas, né? A gente sempre pode contar pra tudo, tanto pras horas ruins como pras horas felizes, né? Tem aqueles amigos sinceros que nos falam tudo, tanto nos destacam, né? Nossas qualidades, enfim, mas também nos dão os puxões de orelha quando nós não estamos fazendo as escolhas muito assertivas, né? Tem aqueles amigos que são sinceros, então, e que também são confidentes, né? Que nos inspiram confiança. Nós podemos confiar pra tudo mesmo, né? Tem aqueles amigos de infância que também nos trazem lembranças muito boas, né? Muito gostosas, de uma época muito boa. Tem os amigos protetores que nos defendem, né? Das situações, enfim, né? E tem também aqueles amigos otimistas que sempre vêm o lado bom das coisas, sempre estão de alto astral, né? Aqueles amigos das boas risadas que deixam a vida muito mais leve, né? Então, existem diversos tipos de amigos e que nos ajudam aí ao longo da nossa vida a nós nos espelharmos, né? O que nós gostaríamos de ser, como nós gostaríamos de ser. Há uma letra de uma canção que eu gostaria de trazer pra vocês que é de José Fernandes de Oliveira, que diz assim Quero ser o teu amigo, nem de mais e nem de menos, nem tão longe e nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder, mas amar-te sem medida e ficar na tua vida da maneira mais amiga, da maneira mais discreta que eu souber sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar sem forçar tua vontade, sem jamais te aprisionar e saber quando falar e saber quando calar nem ausente e nem presente por demais fraternalmente ser amigo e dar-te paz e assim que eu me despeço, então, de vocês desejando muitas amizades edificantes ao longo da vida de vocês. Pois é, a amizade pode significar muitas coisas mas será que a amizade, ela se dá só entre as pessoas? Não, né? Ela pode se dar entre os países, Brasil e Japão pode se dar entre as cidades pode se dar entre os animais entre um cachorro e um papagaio, por exemplo mas quem vai falar sobre isso com a gente é o professor Eloy Correa Confiram Eu sou o professor doutor Eloy Correa quero convidar vocês a refletir um minutinho sobre a amizade no contexto da diversidade religiosa A palavra amizade, de origem latina tem em seu radical na palavra civitas que significa literalmente amizade, conviver junto o convívio pacífico dos diferentes, daqueles que não são iguais O pensador Hans King escreveu que nunca vai haver paz no mundo enquanto não houver paz entre as religiões e nunca vai haver paz entre as religiões enquanto não houver diálogo inter-religioso Quando nós pensamos a amizade como um conceito universal porque a humanidade tem sua natureza, o convívio Aristóteles já escreveu que o homem é um animal político e social ou seja, precisamos uns dos outros tanto para a divisão do trabalho, para a proteção mas também para essa questão cultural do ser humano de estar junto com os outros e os outros são diferentes nós vivemos com pessoas diferentes e o caminho para esses civitas, para essa civilidade é o diálogo diálogo que leva à amizade assim como a amizade também leva ao diálogo No contexto escolar, as crianças, os jovens, os adolescentes eles não nascem, eles não vêm com preconceito já enraigado nos seus seres isso é aprendido, infelizmente Igualmente, podemos também desenvolver a empatia e o respeito Nós podemos colocar crianças judias com crianças muçulmanas com crianças evangélicas, com candomblessistas e elas vão brincar normalmente porque essa questão do preconceito religioso mais tardiamente é que vai aflorando na nossa vida dentro de um contexto social e político por isso é fundamental a amizade no ambiente escolar, no ambiente externo de trabalho onde as pessoas precisam conviver com pessoas que têm crenças ou que não têm crença nenhuma que são diferentes pelo seu modo de ver o mundo de conceber o sagrado ou ainda se relacionar com essa questão da religiosidade afinal de contas, tem pessoas que têm religião outras não têm religião algumas têm religiosidade sem ir para nenhuma igreja e outras ainda têm uma espiritualidade que está conectada à natureza, aos ancestrais a forma como se relaciona com a vida, consigo mesmo enfim, o mundo é diverso e para que haja um convívio saudável nessa diversidade a amizade é um dos caminhos é o caminho seguro onde podemos trilhar entendendo que ninguém está tão certo porque ninguém está tão errado ninguém é tão sábio porque ninguém é tão ignorante viver é aprender e aprender é com o outro é no convívio, é na experiência que nós desenvolvemos essa capacidade de entender o outro e a amizade é um sentimento que faz com que as pessoas não se sintam solitárias no mundo você pode ser amigo dos pais, dos avós, dos familiares você pode ser amigo das pessoas com quem convive no trabalho, na escola você pode ser amigo inclusive dos animais e da natureza amizade é esse sentimento que faz você se colocar no lugar do outro mas também que você queira estar com o outro pessoas que são amigas passam muito tempo juntas e assim quando nós pensamos um ambiente escolar é o segundo lar as pessoas, os professores, funcionários os alunos passam muito tempo nesse segundo lar que é o ambiente escolar seja ele virtual, seja ele físico e ali você descobre que tem pessoas que sofrem dos mesmos medos dos mesmos males que tem os mesmos desejos que tem os mesmos interesses e aí vão se dando os laços de amizade pessoas sorriem mais quando estão entre amigos pessoas se divertem mais quando estão entre amigos mas a gente tem que estender esse laço da amizade não apenas para aqueles que nos amam para aqueles que tem amizade para conosco também devemos ter esse laço de amizade por aqueles que tem certa indiferença por aqueles que muitas vezes até mesmo nos caluniam e perseguem porque pensem comigo é muito fácil amar e ter amizade por quem nos ama e quem tem amizade conosco agora, será que aquela pessoa que de repente está precisando de atenção por isso quer chamar a tua atenção? pessoa que não está bem por isso acaba tendo uma palavra ríspida é nesse momento que a amizade transborda você desmonstrar amizade, empatia e apreço por aqueles que naquele momento parece que não merecem afinal de contas, quando nós menos merecemos é que nós mais precisamos de amizades e a amizade entre líderes religiosos entre pessoas de religiões diferentes é o caminho para a paz mundial inclusive a paz interna de você consigo mesmo e a paz mundial num contexto mais amplo mais dinâmico afinal de contas, a grande riqueza da humanidade é a diversidade cultural e religiosa as pessoas pensam diferente sentem diferente gostam de músicas diferentes cores diferentes e essa diversidade ela não só precisa ser respeitada tolerada, mas nós precisamos aprender a apreciar a diversidade afinal de contas, amizades não são feitas apenas com pessoas iguais não se monta quebra-cabeças com peças iguais um lindo quebra-cabeça de uma paisagem é montado justamente com uma infinidade de peças diferentes e assim a humanidade sendo diferentes, sendo diversos somos iguais enquanto humanidade e a amizade é essa coisa boa esse sentimento bom que faz com que as pessoas queiram estar juntas e mesmo a distância uma ligação, uma mensagem, um vídeo quando as pessoas se aproximam elas se sentem elas sentem que não estão sozinhas e que podem contar com os outros então, a amizade também é uma das formas de trazer o diálogo interreligioso e é uma coisa que parece complexa a ONU reunindo grandes líderes mundiais para dialogar mas começa na nossa casa familiares que têm religião, que não têm religião no nosso bairro, na nossa escola e o caminho para esse respeito à diversidade que é o diálogo interreligioso perpassa por essa coisa tão humana que é a amizade então, em tempos difíceis em tempos de isolamento em tempos de pandemia vamos preservar a amizade bacana a gente pensar, né? que somos todos diferentes mas a maioria da humanidade concorda de que a amizade é algo positivo na nossa vida esses vídeos que vocês viram eles vieram da relação de uma amizade entre duas instituições entre a Prefeitura Municipal de Curitiba e a Sintec que desde 1973 elas são muito ligadas e da relação entre elas aconteceu muita coisa muita gente aprendeu muita gente se conheceu muita gente conseguiu se desenvolver junto com a união dessas duas instituições e isso está acontecendo há mais de 40 anos bom, vamos para a nossa mão na massa de hoje? para isso eu vou chamar uma amiga é a professora Karen ela também trabalha comigo e ela hoje vai fazer o tutorial de um objeto muito bacana Karen, é com você Olá estudantes Olá professora Andréia vocês já fizeram pulseira da amizade? a gente chama de pulseira da amizade mas na verdade ela não necessariamente tem que ser da amizade ela pode ser uma pulseira de qualquer coisa ela é essa aqui que eu estou usando essa aqui que eu estou usando ela é azul, branca e preta essa aqui que eu estou usando ela é feita de lã mas ela pode ser feita de fio encerado ela pode ser feita de aquele fio de fazer crochê ela pode ser feita de fio de malha aí você deve estar pensando como assim fio de malha professora Karen fio de malha pode ser sabe camiseta quando a camiseta está velha rasgada furada manchada que você não vai usar mais você pega ela aqui pela base e corta ela em tirinhas bem fininhas e estica ela forma uns fios mais finos aí você pode fazer ela da grossura que você quiser você pode usar esse fio para fazer crochê para fazer as pulseiras você pode fazer ela de vários materiais diferentes você pode colocar miçanga nessa pulseira você pode não colocar miçanga você pode usar a sua criatividade eu vou ensinar o básico hoje para você e aí com o passar do tempo você vai treinando aí na sua casa como que você vai fazer essa pulseira e você vai desenvolvendo aí novas técnicas né de trançado também para você aprender a fazer você pode fazer de várias cores e e treinando a gente pode fazer com cor de time de futebol a gente pode fazer com as cores preferidas pode fazer ela inteira de uma cor só hoje aqui para vocês eu vou fazer ela com sete cores porque fica mais fácil para vocês visualizarem o trançado tá aqui no vídeo eu vou usar sete cores porque fica mais fácil para você ver mas isso não quer dizer que você tem que usar sete cores essa aqui que eu estou usando por exemplo só tem três cores você pode usar as cores que você tem na sua casa para fazer essa pulseira o que a gente vai precisar então eu tenho material aqui do meu ladinho eu vou mostrar para você um pedaço de papelão tá uma tesoura uma caneta e os fios coloridos eu vou usá-la colorida eu tenho aqui sete cores são as cores que eu tinha em casa que nós vamos usar aqui tá são as cores essa receita de como que faz essa pulseira a gente tem também lá no nosso caderno mãos na massa de economia doméstica a gente vai precisar cortar essa lã em pedaços de aproximadamente cinquenta centímetros aí você vai se perguntar assim ah, mas como que eu vou medir eu não tenho uma régua de cinquenta centímetros eu vou te ensinar um truque para a gente saber o tamanho da lã você vai segurar a lã aqui com a ponta desses dois dedos vai dar três voltas no seu pulso esse é o tamanho que você vai precisar do fio para fazer a sua pulseira tá, então esse é o pedaço que você vai precisar de cada uma das cores então você pode cortar cada um dos fios desse mesmo tamanho então você vai pegar lá aqui eu tenho branco eu tenho verde eu vou cortar aqui do mesmo tamanho eu falei que eu vou usar sete cores aqui para a gente saber certinho como que faz você pode usar na sua casa as cores que você tiver pode fazer todas todas todo trançado da mesma cor não tem problema nenhum pode usar só duas cores o importante é que você tenha sete pedaços de fio a gente vai usar sete pedaços de fio ou de sete cores diferentes ou a gente faz aí o trançado da cor que você quiser então corta lá os seus fios e a gente já vê como que a gente vai usar os outros materiais ó cortei todos os meus fios do mesmo tamanho e eu vou deixar eles aqui do ladinho com o meu pedaço de papelão eu vou fazer o seguinte eu vou desenhar aqui nesse pedaço de papelão um círculo pra isso eu posso usar o que eu tiver à minha disposição eu vou usar aqui um rolo de fita adesiva né eu vou desenhar um círculo aqui no meu papel no meu papelão desenhei um círculo o que eu vou fazer com esse círculo recortar o círculo esse círculo ele vai servir de tear pra fazer minha pulseira então é com ele que eu vou fazer todo o meu tecido vou tecer toda a minha pulseira aqui nesse círculo então recortei o meu círculo o que eu vou fazer agora com esse círculo eu vou dividir ele eu vou dividir ele em partes iguais vou dividir ele traçando retas então fiz aqui as linhas dividindo ele em oito fatias aqui agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês pra gente fazer um furo aqui no meio se eu for furar aqui no meio com a ponta da minha tesoura ou com uma caneta ou com um lápis eu vou me machucar e eu preciso fazer um furo aqui no meio um jeito de eu fazer esse furo sem me machucar é usar a tampinha da caneta essa tampinha aqui ela não vai me machucar então o que eu vou fazer com essa tampinha da caneta eu vou aqui no meio onde as pontinhas se uniram eu vou fazer vou forçar aqui um pouquinho pra quê? pra fazer um furo nesse papelão agora que a pontinha da caneta que a pontinha da tampa da caneta furou agora sim eu vou passar a minha caneta aqui nesse furo pra ficar um buraco maior tá vendo que ficou um um buraco maior aqui que passa a caneta inteira esse buraco aqui ele é muito importante pra essa pra esse nosso teatro outra coisa importante pra esse nosso teatro nessas linhas aqui eu vou fazer pequenos cortes ele não pode chegar até o furo aqui do meio tá eu vou fazer um corte com a tesoura até aqui na metade somente ela vai ficar ó tá vendo soltinha as pontinhas isso é bem importante então o nosso teatro pra fazer a pulseira está pronto teatro pronto fios cortados nós vamos começar a tecer a nossa pulseira da amizade vamos lá como que eu começo então primeira coisa pego aqui os meus fios todos juntos vou medir aqui dois dedos e dar um nó pra que eles fiquem todos juntinhos e sobre um pouquinho aqui tá vendo sobrou um pouquinho aqui e tem um nó esse pouquinho esse pouquinho que sobra aqui é importante porque é a parte da pulseira que eu vou usar pra amarrar aqui no meu pulso tá então é bem importante essa parte aqui do nó eu vou colocar aqui no furo que eu fiz tá vendo ficou aqui parte do furo pra cá e a parte comprida dos fios aqui o que que eu vou fazer agora cada um dos fios eu vou encaixar em um daqueles cortes que eu fiz lembra daqueles cortes que a gente fez então em cada um dos cortes eu vou encaixar uma daquelas cores uma das linhas então olhando aqui vocês vão ver que em cada linha cada um dos cortes tem uma linha menos uma uma das linhas ficou sem nenhum porque nós tínhamos oito linhas oito cortes e só sete fios é assim mesmo né lembra que eu falei nós vamos começar com sete fios aqui embaixo nós ficamos com um nó e com todos os fios pendurados é assim mesmo que fica o nosso teatro o que que nós vamos fazer agora nós vamos começar a tecer a nossa pulseira da amizade como que funciona esse tecer a pulseira da amizade nós vamos observar aqui ó nós vamos contar o espaço vazio uma linha duas linhas a terceira linha nós vamos tirar do espaço que ela está e vamos trazer para o espaço vazio passa por cima das duas linhas mesma coisa aqui espaço vazio conta uma linha duas linhas a terceira a gente vai tirar aqui do espaço que ela está passa por cima das duas e vem para o espaço vazio ficou um espaço vazio aqui a gente vai contar uma linha duas linhas a terceira a gente vai tirar daqui trazer para o espaço vazio ficou aqui o espaço vazio uma linha duas linhas a terceira passa por cima das duas e a gente vai trazer para o espaço vazio o espaço vazio está aqui uma linha duas linhas terceira vai passar por cima e trazer para o espaço vazio e a gente vai fazendo isso a volta toda você vai perceber que essas linhas estão penduradas vão diminuir e essa linha do nó vai aumentar como essa aqui olha aqui o que que acontece elas vão trançando olha aqui essa aqui é exatamente igual aquela ali uma linha deixa eu achar o espaço vazio o espaço vazio está aqui está vendo o espaço vazio está aqui e a gente vai passando as linhas por cima uma linha duas linhas tira a linha daqui e passa por cima das outras duas sempre no mesmo sentido o espaço vazio ficou aqui uma linha duas linhas terceira passou por cima e ó aqui embaixo vai formando trançado quando você viu que o trançado ficou do tamanho que você queria você solta todas as linhas daqui do papel solta todas elas e dá um nó olha lá isso aqui ó ficou um pedaço sobrou ainda um pedaço de lã que eu tinha cortado muito grande vou cortar um pedaço aqui ainda que sobrou e aqui ó é só amarrar aqui no braço perfeito eu não vou amarrar esse aqui que esse aqui eu vou guardar pessoal esse aqui tem sete cores aquelas cores que a gente tava usando ali então esse é o trançado que fica depois no quando a gente vai trançando aqui as cores muito difícil não né é só uma questão de treino você vai treinando treinando sempre pulando duas linhas então espaço vazio conta uma linha duas linhas a terceira pula por cima das duas viu espaço vazio uma linha duas linhas a terceira pula por cima das duas e assim você vai trançando até as suas linhas terminarem e a sua trancinha aí crescendo aqui embaixo né onde tava o seu nozinho ela vai crescendo 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 certo espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer a pulseira da amizade que vocês façam aí na casa de vocês depois vocês contam pra gente aí como foi a experiência espero que tenha sido uma experiência legal o nosso próximo encontro vai demorar um pouquinho mas eu tenho certeza que vai ser um encontro super legal e que vocês vão adorar a prática que a gente vai trazer pro próximo encontro combinado então a gente se encontra logo logo pra uma nova prática pra aprender a fazer aí umas coisas super legais então até lá gostaram da atividade bacana né façam bastante dessas pulseiras e quando vocês voltarem troquem entre vocês é um significado de amizade bom eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do que nós conversamos hoje compartilhe esses conhecimentos que você teve no dia de hoje e lembre-se fique em casa lave as mãos e se precisar sair use máscara até a próxima tchau 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 tchau